Neste final de semana foi realizada a 13ª edição do Congresso de Jovens da Igreja Evangelica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, com o tema Nossa Esperança é a Sua Vinda. O Congresso contou com milhares de pessoas de várias cidades da região do Araguaia, muito louvor com cantores da região e também de outros estados, pregação da Palavra de Deus e muita adoração. O evento foi avaliado de forma positiva pelo pastor Washington. Ele ainda falou da importância da realização destes congressos para que a fé seja renovada. Estamos muito felizes, satisfeitos, está dentro das expectativas que nós esperávamos, até fomos compreendidos que não esperávamos uma quantidade de pessoas como veio hoje e estamos convictos que no decorrer destes três dias o exército será de muitas bênçãos de Deus, onde o senhor estará com os maravilhosos. Estamos felizes pelo povo ter atendido ao nosso convite e estar conosco neste congresso. A avaliação que eu faço é uma avaliação bem positiva da nossa festa. E é uma regional que Deus tem muito nos abençoado e nos agraciado com a união maravilhosa. E por isso Deus tem operado em nome de Deus. Para o líder de jovens da Igreja de Confresa, é sempre muito gratificante participar destes eventos, pois é um momento de adoração ao senhor. A importância é gigantesca. Você ter um jovem cristão e da gente fazer um evento como este, para poder estar evoluindo, crescendo, sendo edificado pela palavra. Com um tema onde vai ser trabalhado, a gente vai sair daqui mais consciente a respeito desse assunto, que é o arrebatamento. É o tema mais atual que nós poderíamos ter escolhido, porque ainda não aconteceu. Nada poderia ser mais atual do que algo que ainda está por acontecer. Então o tema Nossa Esperança e a Sua Vinda demonstra qual é a visão do cristão, que não pode estar aqui nessa terra, é a vinda de Cristo. Todos os participantes gostaram bastante do congresso, principalmente os jovens, pois segundo eles, é uma forma de estar mais próximo de Deus e é um privilégio adorar ao senhor. Participar desse congresso para mim é muito bom, porque ele, além de nosso renovamento espiritual, ele traz para a gente interagir com o pessoal das outras cidades, da comunidade, das cidades vizinhas, e para a gente tem suprido a nossa expectativa, porque tem muitas pessoas que estão vindo das cidades vizinhas participando e graças a Deus está muito bom, todo mundo participando, todo mundo interagindo e é isso que a gente espera e é isso que a gente está acontecendo. A gente só tem a agradecer a Deus mesmo e aos colaboradores, todos os jovens aqui da cidade de Confressa, que têm participado, têm feito presença e participado mesmo com a gente e suprindo todas as nossas expectativas. É sempre muito bom participar do congresso, principalmente a abertura, que começa aquele início de emoção e esse congresso é maravilhoso, porque é uma chance que você tem de estar mais próximo de Deus, de participar das coisas e as pregações todas e louvores falam muito no coração da gente. É muito importante porque ajuda inclusive na união, na confraternização, que vem em outras cidades. Então é maravilhoso esse encontro, muito feliz de estar aqui. Para mim é um privilégio, né? Tem sete anos que eu resido aqui nessa cidade e trabalhar para o Senhor é uma coisa boa. E a gente vê essa festividade acontecendo, a gente vê as pessoas se rendendo aos pés do Senhor com um tema maravilhoso, Nossa Esperança é Sua Vinda, que está escrita em Abacuque 2.3. Para mim é um privilégio. E ver as pessoas sendo renovadas, restauradas pelo poder de Deus é muito bom. A minha avaliação quanto a isso aí, o pessoal está de show de bola, está de parabéns. Como jovem, eu estou participando, estou muito feliz.